Começando então aqui a gravar, aula gravando, e nunca é demais lembrar que nossas aulas são gravadas e qualquer problema que vocês tenham de travamento, ou então internet caiu ou coisa parecida, não se preocupa que a aula vai estar toda gravada em sua íntegra no canal da escola no YouTube, então não se preocupa que qualquer coisa dá uma passadinha lá e olha. Se quiser rever a aula também, pode rever a aula quantas vezes vocês quiserem, beleza? Vamos lá então, partindo de onde nós havíamos parado, acho que é a iluminação, deve ser, a iluminação não está muito legal, tem que ter um flash, aqueles negócios bem bacanas, eu vou providenciar um flash para ficar bem bonito, então vamos lá então, voltando então para cá, vamos então compartilhar aqui a tela para que a gente possa iniciar de onde nós já havíamos parado na nossa última aula, olha só, havíamos parado exatamente aí, certo? Falando sobre combinações, tá? A gente vai começar a falar agora sobre combinações. Então olha só, vem aqui a situação problema. Suponha que seu professor de física, Ananias, por exemplo, passe uma lista de 20 problemas e peça que os alunos entreguem no dia da prova exatamente 12 resolvidos. Claro, que você escolheria os mais fáceis, isso a gente já sabe. Mesmo assim, só por curiosidade, você poderia se perguntar de quantas maneiras você poderia escolher os 12 problemas, certo? Vamos lá então. Imagina aí, você pode escolher a primeira questão, a segunda questão, até a décima segunda, beleza? Ou seja, as 12 primeiras. Mas você também poderia escolher a primeira, a segunda, a terceira, tal, 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 e ao invés de escolher a décima segunda, escolher a décima terceira, ou seja, deixar a décima segunda de fora. Isso pode. Ou ainda, a primeira, a segunda, até a décima terceira, até a décima primeira, né? Tudo na mesma sequência, e ao invés de escolher ou a décima segunda ou a décima terceira, escolher a décima quarta, que é outra maneira de escolher. Ou ainda, a segunda, a terceira, e assim sucessivamente, até a décima terceira. Ou quaisquer 12 questões em qualquer ordem tiradas das 20 listadas pelo professor. Uau! Quantos agrupamentos diferentes? Como vamos saber quanto se pode formar, né? Então, olha só, vamos tentar simplificar, diminuir um pouco o número, para ver se fica um pouco mais simples. Olha só, vamos supor que a Ananias passou as 20 questões, tá? E aí, Lívia resolveu escolher as questões 2, 4 e 6, para resolver. Ela gostou lá, ele pediu para escolher somente 3, né? Lívia escolheu a 2, a 4 e a 6. Beleza, foi lá, resolveu, beleza, gostei, foi dessa que eu gostei, massa. E aí, ela vai conversar, trocar uma ideia com Bruna, né? Aí, Bruna escolheu as questões 2, 4 e 6. E aí, Bruna vai dizer, não, escolhi a 2, a 4 e a 6, não. Escolhi a 4, a 6 e a 2, né? Então, quer dizer, dá na mesma. Então, não importa a ordem em que elas escolheram, mas as questões são as mesmas. A Ananias vai receber a 2, a 4 e a 6 questão de cada um de vocês. Não importa a ordem que vocês escolheram, para ele que está recebendo, né? As questões escolhidas são as mesmas, né? São as mesmas. A ordem, nesse caso aí, não é importante. Então, há desprezo pela ordem, beleza? Vamos adiante, então. A primeira coisa a observar é que a ordem em que você apresenta os problemas ao professor não muda a sua escolha de 12 entre as 20 questões propostas, certo? Assim, a ordem em que os elementos aparecem não importa. Não é importante. Elementos iguais, ordem igual, agrupamento iguais. Então, por exemplo, 2, 4 e 6, que um aluno escolha, se o outro escolhe 2, 4 e 6 também, nós temos os mesmos elementos e temos a mesma ordem. Isso faz com que sujam agrupamentos iguais. Por outro lado, se você tiver elementos iguais em ordem diferente, ou seja, escolheu as questões 2, 4 e 6, ou escolheu as questões 6, 4 e 2, dá na mesma. O agrupamento permanece sendo o mesmo, apesar de alterar a ordem. Então, o que acontece? No caso da combinação, quando você tenta diferir pela ordem, essa diferença não é criada. Não existe diferença pela ordem, apenas pela natureza dos elementos. Então, tem que mudar os elementos para que aí você tenha uma mudança. Será que utilizando o princípio multiplicativo, podemos determinar quantas serão essas possibilidades? Vamos verificar juntos. Olha só. Quando consideramos todas as sequências, questão 1, questão 2, até questão 12, possíveis para que as questões sejam entregues ao professor, temos questão 1, primeira posição, quantas possibilidades eu tenho? 20. Questão 2, segunda posição, eu tenho 19. Pois uma questão já foi escolhida na primeira posição, então eu não posso repetir questões. Então, nesse caso, me sobram menos possibilidades. Quando eu vou para a terceira questão, que vai ocupar a terceira posição, eu já não tenho mais 19 possibilidades. Eu tenho 18 agora. Por quê? Eu tenho que eliminar a questão que já foi escolhida na primeira posição, na primeira questão, e a segunda. Eu não posso repetir as questões escolhidas. E assim sucessivamente, até chegar à décima segunda questão. Pelo princípio fundamental da contagem, chega-se ao resultado. 20 vezes 19, vezes 18, até chegar em 11, vezes 10, vezes 9. Que é a expressão de arranjo de 20 elementos tomados 12 a 12. Certo? Desse jeito aqui. Mas nos arranjos, a ordem importa. Você não disse que a ordem aqui não importa? Não entendi. Calma. É agora que a gente vai ver a diferença. Olha só. Quando você calcula 20 vezes 19, vezes 18, até chegar em 9, você está calculando aí o arranjo de 20 elementos tomados 2 a 12. Esse número representa todas as possíveis maneiras como podem as questões serem apresentadas ao profetor. Isto é, todas as maneiras como podem ser escolhidas as 12 entre 20 questões, vezes os diferentes modos como podemos distribuir cada uma dessas escolhas pelas diferentes arrumações. Q1, Q2, até Q12. Ou seja, nesse caso do problema, esse tipo de problema aí onde a gente utiliza arranjos, era o seguinte, se ele perguntasse de quantas maneiras você pode colocar no papel as 12 questões que você vai escolher. Aí sim, nesse caso, de quantas maneiras você pode colocar no papel, a ordem é importante. Mas se ele pergunta de quantas maneiras você pode escolher, ele não falou a respeito de ordem. Ele não falou em como você vai colocar no papel. Então, nesse caso, a ordem não é importante. Mas se ele quer saber de quantas maneiras você pode colocar no papel, aí sim a ordem é importante. Seguindo o mesmo raciocínio anterior, misturando as 12 questões em cada uma das sequências, obteremos uma quantidade de arranjos igual a fatorial de 12. Acompanhe o cálculo. Então, olha só. E é justamente você pegar as 20 questões, escolheu 12, você escolheu 12, e aí você resolve ver de quantas maneiras você pode organizar essas 12 questões. Ou seja, trocando as suas posições. Se a gente fala em troca de posicionamento, a gente fala em permutação. Então, por isso que nós temos 12 fatorial. Quando consideramos cada uma das sequências, de questões A, B, C, D até JKL possíveis, temos A, primeira posição, B, segunda posição, C, terceira posição, até chegar em L, décima segunda posição. Para a primeira posição, teremos 12 possibilidades, 12 alternativas. Para a segunda, B, 11, e assim sucessivamente. E aí, pelo princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, chegaremos ao resultado. 12 vezes 11, vezes 10, enfim, 12 fatorial. Que é justamente o resultado da permutação de 12 elementos distintos. Ou seja, as 12 questões trocando de posição. Vamos adiante. Afinal, de quantas maneiras poderia escolher os 12 problemas em São? Olha só. Se a quantidade total de sequências é arranjo de 20 elementos tomados 12 a 12, e nessa quantidade, cada sequência se repete, no caso, 12 fatorial. Por quê? Porque se você pegar as mesmas 12 questões e apenas trocar as posições, então, na verdade, são o quê? São situações em que os valores estão se repetindo. Então, essas repetições, em função da troca de posicionamento, devem ser retiradas. Então, finalmente, a quantidade de combinações possíveis será arranjo de 20 elementos tomados 12 a 12, dividido por 12 fatorial. Que é justamente a permutação de 12 elementos. Tá? Já já a gente vai chegar na fórmula e entender. matematicamente, chamamos esse tipo de problema de combinação simples de N elementos tomados P a P. Ou seja, no arranjo, a ordem é importante. Na combinação, não é. Então, existem resultados que são duplamente contados. Vamos voltar para o exemplo que eu falei aí, de Bruna e Lívia. No caso, se eu quiser saber de quantas maneiras a gente pode escolher as questões, se Lívia disse, ó, escolhi a questão 2, a 4 e a questão 6. E Bruna disse, escolhi a questão 4, 6 e 2. A escolha aí, no caso, foi a mesma. Tá? A escolha foi a mesma. Então, se a escolha foi a mesma, então, nesse caso, obviamente, conta como sendo o quê? Uma escolha só. Tá? É uma única escolha. Então, é justamente isso que eu estou querendo dizer. E quem, de repente, escolheu as questões 2, 6 e 4? É a mesma escolha. Tá? 6, 2, 4? É a mesma escolha. Então, o que acontece? Essas escolhas que vão se repetindo apenas em função de alterar a ordem, devem ser excluídas da nossa contagem. E é para isso que nós utilizamos a forma de combinação. É muito importante frisarmos que duas combinações diferentes se pelos elementos que as compõem, ou seja, pela natureza dos elementos, não pela ordem. Por quê? Porque se você pegar os mesmos elementos e apenas alterar a ordem, você não cria uma nova possibilidade. Você não cria um novo resultado. Essa é a essência da combinação. Então, vamos lá. usando o conjunto E, que tem como elementos A, B, C e D, tem-se combinações de taxa 2, ou seja, combinação de quatro elementos somados 2 a 2. Aí você tem AB, AC, AD, BC, CD, E, CD. observem aí, observem aí que se a gente pegasse AB e BA, é o mesmo agrupamento no caso de uma combinação. Combinações de taxa 3, ABC, ABD, ACD, BCD. Combinações de taxa 4, utilizamos tudo. A, B, C, D. A quantidade de possibilidades é muito fácil de ser determinada, não é mesmo? Combinações de taxa 2 a 2, são 6. Combinações de taxa 3 a 3, são 4. Combinações de taxa 4 a 4, apenas 1. Mas e se essas opções forem uma quantidade maior? Como contá-las? Tá? Então, olha só. Por esse motivo, foi desenvolvida a seguinte fórmula. Aí lá vem a fórmula agora. Oi, Lívia. Calma que eu vou chegar ainda na parte... Aqui eu estou só, digamos assim, nós estamos apenas deduzindo a fórmula. Vai chegar a hora que eu vou fazer alguns exemplos aqui no mérito, tá? E aí você vai entender melhor. Beleza? Me dá só um minutinho que aí, se você não entender, continuar não entendendo, a parte que realmente importa aí do cálculo é você, realmente me tira e pergunta mais uma vez, tá? Lembra de me perguntar caso a dúvida permaneça. Mas vai chegar o ponto crucial onde eu vou tentar realmente eliminar a dúvida por completo. Beleza? Vamos lá, então. Por esse motivo, foi desenvolvida a seguinte fórmula. Combinação de N elementos tomados P a P, que na verdade é um arranjo de N elementos tomados P a P sobre P fatorial, tá? Organizando ela, tá? Vamos chegar a essa expressão aqui, Essa expressão aqui, ó. Essa é justamente a fórmula da combinação. E isso aqui é o que vocês precisam saber, ó. combinação de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial, ou vice-versa, tá? Os fatores não alteram o produto. Então, essa é a fórmula da combinação, tá? Beleza. Tente agora nos responder qual o resultado de combinação de N elementos tomados P a P se P foi igual a N ou se P foi igual a zero. Aí, nesse caso, aí depois a gente verifica isso aí, tá? Olha só, então. Beleza. Aí aqui já é uma parte de atividade que a gente vai resolver logo mais. Preste bastante atenção agora, tá, gente? Que agora vem realmente um resumão sobre todo o conteúdo de análise combinatória, tá? Deixa eu até parar aqui o compartilhamento pra poder olhar direitinho pra vocês. Então, vamos lá. No fundo, no fundo, então, quando a gente fala em análise combinatória, o que é importante, o que a gente precisa saber, certo? Vamos lá. Primeira coisa. O que é princípio multiplicativo e como funciona o princípio multiplicativo? Isso aí a gente já viu, inclusive, em aulas anteriores, tá? O princípio multiplicativo, ele vai levar em consideração as diversas etapas do problema, certo? Nós temos mais de uma etapa. Cada etapa tem um número de possibilidades. Então, em cada etapa, onde cada etapa tem um número de possibilidades, a gente simplesmente multiplica o número de possibilidades, tá? De cada uma das etapas, obtendo o resultado final. Por isso que é chamado de princípio multiplicativo, tá? Foi uma das nossas primeiras aulas de análise combinatória. Joia! Fatorial de número natural. É outra coisa que a gente precisa estar ligado. que é o seguinte. Fatorial nada mais é do que uma ferramenta de utilização dentro da análise combinatória. A gente precisa saber fatorial para poder, obviamente, fazer a aplicação nas formas. Como diz, o nome fatorial de um número natural. Então, os fatoriais, eles existem apenas para números naturais, tá? Então, não tem fatorial de número negativo, não tem fatorial de número fracionário, não tem fatorial de número decimal com vírgula, por aí vai, tá? Beleza. Próximo ponto. Agora vem os problemas por agrupamento. Aí chega realmente a parte que a gente costuma se confundir bastante. São três tipos de problemas por agrupamento, tá? Em geral, em linhas gerais. Permutação, arranjo e combinação. Permutação. Permutação vai levar em consideração todos os elementos que estão envolvidos aí no problema apenas trocando de posicionamento, tá? Apenas trocando de posicionamento. Como diz a palavra permutação, permutar trocar de posicionamento, tá? Então, a permutação vai levar em consideração as trocas de posicionamento. Beleza? Ok. Sabendo, então, que a permutação leva em consideração a troca de posicionamento, ela sempre trabalha com o total de elementos. Por isso que nós temos a forma, vou até colocar aqui no chat, certo? Olha só. Por isso que nós temos a permutação de n elementos como sendo igual a n fatorial. Não tem fatorial. Entendesse? Então, permutação de n elementos igual a n fatorial. Por quê? Porque nós trabalhamos com todos os elementos. Olha, trabalhamos com todos os elementos. Beleza? O problema agora começa em quê? Em arranjo e combinação. É onde o povo costuma se enrolar. Porque toda vez que você estiver falando de um problema em que você vai levar em consideração todos os elementos, vai envolver todos os elementos apenas na troca de posicionamento, é permutação. Pronto. já se distingue de arranjo e combinação. Por quê? Porque o arranjo e a combinação eles vão trabalhar com um total de elementos, porém, cada agrupamento é formado por uma parte desses elementos. Você não tem todos esses elementos formando um agrupamento. Você tem todos esses elementos e aí você retira uma parte deles. Então, só de qualquer problema de análise combinatória não tem um total de elementos, eu vou retirar apenas uma parte deles para formar um agrupamento, isso aí ou é um arranjo ou é uma combinação. Como é que eu consigo distinguir o arranjo da combinação? Vamos lá. Tem duas coisas que são bem primordiais e que eu às vezes sempre digo aos meus alunos que ajuda muito a entender a diferença entre arranjo e combinação. Faz o seguinte, pensa, arranjo, senha do banco. Associa isso, vou até colocar aqui no chat, arranjo, associe, senha do banco. Seguinte situação, você vai do banco e aí o gerente pede, vou até direcionar a pergunta para a Lívia porque agora já vai começar a ficar mais ou menos no que ela estava perguntando, não do que ela estava perguntando, mas porque ela não estava entendendo nada, mas agora você vai começar a entender. Está, Lívia? Seguinte, é que você precisa saber. Arranjo. Você vai no banco abrir uma conta. Você vai no banco abrir uma conta. E aí, quando chega lá, o gerente diz, digita aí a sua senha. A sua senha vai ser composta por quatro números e todos eles diferentes. Pode digitar. Aí, beleza. O que é que acontece? Quantos números você tem lá à disposição naquele tecladinho para que você possa formar a sua senha? Disponíveis. Quantos você tem? Você tem dez. Você tem dez números. Você tem o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito, o nove e o zero. Então, você tem justamente os dez algarismos para digitar a sua senha. Aí, o que é que acontece? Desses dez, você vai escolher quantos? Quatro. Ou seja, de um total de elementos, você vai retirar apenas uma parte. Entendeu? apenas uma parte dele. Então, se do total de elementos você vai tirar uma parte, você já pensa, opa, ou é arranjo ou é combinação. Joia. Mas como é que eu sei se é arranjo ou se é combinação? Faz o seguinte, desse total de elementos, retire uma parte e forme um agrupamento. Ao formar esse agrupamento, observe o seguinte, experimente dentro desse agrupamento trocar as posições dos elementos. Quando você trocar a posição desse elemento, que você escolheu, para esse agrupamento, ficam aí duas perguntas. Fica uma pergunta. Primeira, está formando um novo resultado? Duas respostas. Sim ou não? Se sim, é um arranjo. Se não, é uma combinação. Vamos voltar então para o exemplo da senha do banco. Aí Lívia vai lá e digita 3 5 0 7 Essa foi a senha que Lívia digitou. Aí o gerente pede repita novamente a senha. Beleza, ela vai e digita 3 5 0 7 Beleza. Senha confirmada. Quando é o outro dia, ela resolve ir ao banco para poder sacá-lo a grana. Pediu a senha. Aí ela digita, vou até botar aqui no chato a senha que ela escolheu. Ela escolheu essa daqui, tá? 3 5 0 7 Aí ela foi lá e digitou o seguinte. E digitou 7 0 5 3 E aí ela conseguiu acessar a conta? Alguém pode me responder? Não. Não, né? Ué, Olivia, mas por que... Não, ela conseguiu porque ela colocou os mesmos números só que foi em ordem diferente. Então, se você pegar a tua senha, por exemplo, do Facebook, pegar as mesmas letras... Ah, não, tá bom, errei, deixa eu falar. Ah, não, 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 que é isso. Mas é bacana entender isso aí, Bruna. Mas tu tá entendendo agora o que eu tô querendo dizer? Se você pegar, por exemplo... Não. Não, Olivia, ainda não? Não. Vamos lá, Olivia. Quando você pega o celular, às vezes não tem uma senhazinha numérica que a gente bota pra o povo poder acessar o celular da gente? Tem ou não tem? Tem um povo que tem aquela senha que faz a letra, que faz não sei o quê, mas não tem uma que é com número, não tem? Olivia, concorda comigo sim ou não? Oi? Concorda comigo sim ou não? Sim, não, Val, não. Vamos lá. No celular, nos celulares mais novos, pra poder acessar o celular, às vezes o pessoal não coloca uma senha? Uma senha numérica? É. Massa. Quando eu coloco essa senha numérica, digamos que a senha seja essa daqui, 3416. Tá no chato a senha, beleza? 3416. Digamos que o cara colocou essa... Você colocou essa senha no seu celular. Você colocou 3416. Essa é a senha do seu celular. Se eu pegar seu celular escondido e digitar... É... E digitar 6431, eu consigo acessar seu celular sim ou não? Não. Mas não são os mesmos números? Por que que eu não consigo acessar? Parece que tem que estar na ordem. Exatamente, Patrick. Entendeu isso aí, Lívia? Entendi. Eu não consigo acessar porque não está na mesma ordem. Tem que estar na mesma ordem. Mas o que que acontece? Naquele tecladinho que aparece na sua tela, aparecem nove números, mas a gente escolheu quantos? Quatro. Então, no total de elementos, eu escolhi apenas uma parte. e construímos uma senha, tá? Se você foi lá e formulou tua senha e alguma pessoa tentar acessar, mesmo que ela use os mesmos... Por mais que ela use os mesmos números, mas se não for na mesma ordem, ela não consegue acessar teu celular. Não é verdade? Significa dizer, então, que nesse caso aí nós temos um arranjo. Tá? Isso aí, a senha do celular... Pronto, falei senha do banco. Vou falar, ó. Senha do celular igual a... Arranjo. Tá? Senha do celular. Arranjo. Alterou a ordem? Já era. Você não consegue entrar. Beleza? Sobre arranjo. Sobre o que é arranjo. Alguém até aí tem alguma dúvida? Eu não. Beleza? Ficou tranquilo, Lívia? Aí o que acontece agora? Tranquilo. Então, para resolver esse tipo de problema, basta saber a fórmula, tá? E aí a fórmula... Deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidamente para que a gente possa relembrar. Só mudar aqui a câmera. Tá aí aparecendo o nosso bom e velho quadro, né? Deixa eu só deslocar um pouquinho essa câmera, um pouquinho mais pra cá. Ficou um pouquinho melhor. Só para relembrar, então, olha só. Arranjo de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Essa aqui é a forma para arranjo. Beleza? Para combinação, a fórmula é essa daqui. Combinação de N elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Qual a diferença na fórmula do arranjo para a combinação? É que na combinação você tem esse P fatorial a mais aqui embaixo. Tá? E por que é necessário eu ter esse P fatorial a mais aqui abaixo? Vamos lá, então. Primeira coisa. Só para a gente poder entender aí, algebricamente, a parada. Tá? Olha para essa fórmula. Nós temos N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Ok. Quando eu olho para a combinação, aqui embaixo eu tenho N menos P fatorial vezes P fatorial. Em cima é a mesma coisa. Mas a minha pergunta é a seguinte. Vamos supor que N e P, sejam dois números aí quaisquer, aqui embaixo eu vou obter um resultado. Beleza? O resultado que eu vou obter aqui embaixo na combinação, vocês acham, só embaixo, é maior ou é menor do que aqui no arranjo? O que é que vocês acham? Mais uma vez. O resultado aqui no denominador da combinação é maior ou é menor do que o do arranjo? O que é que vocês acham? Maior. Isso, exatamente, Bruna. Maior. O resultado aqui é maior justamente por quê? Porque aqui eu tenho N menos P fatorial. Beleza. Aqui eu tenho o mesmo N menos P fatorial daqui, só que eu ainda vou multiplicar por P fatorial. Então, é óbvio que o resultado aqui vai ser maior no denominador. Então, lembra, na combinação, em relação ao arranjo, o resultado no denominador é maior. Quando o número no denominador, quanto maior for o número, o valor do denominador, o que é que acontece com o resultado da fração? Quanto maior o denominador, menor é o valor da fração. Concordam comigo, sim ou não? Sim. Beleza. Então, acontece que a combinação, se você tiver N e P elementos iguais a N e P no arranjo, a combinação, ela vai ter uma quantidade de resultados menor. E por que ela precisa ter uma quantidade de resultados menores? Pelo seguinte motivo. Olha só, deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar aqui para vocês. A combinação, ela precisa ter uma quantidade de resultados menores. Por quê? Porque existem resultados que serão duplamente contados e que a gente precisa retirar da situação. Então, olha só. Eu coloquei para vocês, por exemplo, a situação aí do arranjo. Arranjo é o quê? Ser no celular. Beleza. Eu vou colocar aqui agora o que venha a ser a combinação. Olha isso. Vou botar aqui no chat. Olha só. Combinação. Então, aí eu vou fazer assim. Sabores da pizza. Ué, como assim sabores da pizza, professor? Vamos lá. Você liga para uma pizzaria. E aí a pizzaria diz o seguinte. Você tem lá o cardápio. O cardápio dispõe de 10 sabores de pizza. Dispõe de 10 sabores. Está lá os sabores da pizza. Mas aí você pode escolher até 3. Até 3 sabores. Beleza. Digamos que Bruna resolve pedir aquela pizza, né? E aí ela faz o seguinte. Ela diz, ó... O cara pergunta, né? Quais são os sabores? Aí Bruna diz, ó, faz o seguinte. Coloca aí frango com catupiry, calabresa e chocolate. O cara anotou o pedido, né? Joia. Preste atenção. Você tem um total de elementos. 10. Mas você vai escolher apenas uma parte. São quantos? 3. E ela escolheu. Franco, catupiry, calabresa e chocolate. Beleza? Beleza? Já, já o pedido chega aí. Está massa. Aí o cara começa a preparar a pizza, tal, lavando, não sei o quê. De repente o telefone da pizzaria toca de novo. Aí é Bruna, ó. Aí é Bruna dizendo o seguinte. Cara, para aí de fazer a pizza porque eu quero trocar. Aí o cara fala, poxa vida, velho. Vai trocar o sabor da pizza, velho. Tá bom, beleza, né? Vamos lá. O cara já ia começar a raspar os ingredientes que ficam da pizza. Aí você quer substituir pelo quê? Ela diz, ó, porque eu pedi frango, calabresa e chocolate. Não foi, cara? Foi. Fala o seguinte. Ao invés de fazer uma pizza de frango, calabresa e chocolate, faz pra mim aí uma de calabresa, chocolate e frango. O que é que vocês acham que o cara vai fazer com ela, hein? Se fosse comigo, eu matava. Eu não entendi nada. Não entendeu, Lívia? Não entendeu, Lívia? Vamos de novo, Lívia. Não, qual a diferença, professor? Exatamente isso. Então você entendeu. Qual a diferença? Então, qual a diferença? Dá na mesma. Você concorda comigo, Lívia? Sim ou não? Com caldo, com caldo. Exatamente. A pessoa liga pra lá. Aí pede uma pizza de... O cara vai dizer, não, tá de palhaçada. No mínimo. Por quê? Você pediu uma pizza de frango, catupiry, calabresa e chocolate, e depois liga dizendo que é de calabresa, chocolate e frango. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Então, o que foi que eu fiz? Apenas troquei a ordem dos elementos. Beleza? Então, trocando a ordem dos elementos, nesse caso da pizza, eu criei uma nova possibilidade? Sim ou não? E aí, gente? Lívia? Me ajuda aí, Lívia? Eu criei uma nova pizza somente porque... Bruna criou aí uma nova pizza somente porque alterou a ordem dos sabores? O que é que você acha? Dá na mesma. Você mesmo me respondeu agora há pouco, né? Exatamente, Arthur. Não. Dá na mesma. É a mesma pizza. Entendeu? Então, nesse caso, é uma combinação. Tá? Combinação. Então, vamos lá. Qual a diferença entre arranjo e combinação? No arranjo, a ordem dos elementos importa. Aí, o que você lembra? Senha do celular. Lembra logo senha do celular. Arranjo, senha do celular. Combinação. Bruna pedindo os sabores da pizza. É só lembrar isso aí, velho. Alterar a ordem dos elementos e não cria um novo resultado? Combinação. Sabores da pizza. Feito isso aí, você já sabe o que é arranjo e combinação. Permutação. Troca de posicionamento dos elementos. Feita essa troca, não tem problema nenhum. Beleza? Então, olha só. Então, o que a gente vai fazer, então? Na nossa próxima aula, tá? Por hoje, a gente viu aqui os conceitos. E aí, na próxima aula, a gente vai ver, na prática, tudo isso funcionando. A gente vai pegar enunciados, vai pegar questões, vai resolver e aí vai conseguir começar a interpretar qual a diferença. O que é o arranjo, o que é uma combinação, o que é uma permutação, o que é um problema de princípio multiplicativo, tá? Então, na próxima aula, lembrando o quê? Quem ainda não está com o livro, tá? E aí vai ser a parte boa de tirar as dúvidas. Peguem os livros, busquem o livro na escola, dê um jeito, porque na próxima semana a gente vai resolver questões do livro, tá? Eu vou resolver aqui com vocês, aqui nesse esquemazinho que eu tenho, como se fosse um quadro, e vocês vão acompanhar a resolução como se fosse na sala de aula, normalmente, sem problema nenhum, para a gente poder praticar esse assunto, beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tranquilos? É para pegar o livro? Na próxima semana, tá? Porque a nossa aula já está encerrando. Aí a aula já vai acabar, né? Já, é rapidinho, né? Né? É muito rápido. Então, isso é para a próxima semana, tá, Lívia? Então, não esquece, na próxima semana, tá? Pegarem o livro 2, que aí a gente vai resolver as questões. Jóia? Então, beijo no coração de todos e até a próxima. Ô, professor. Ô, Lívia, Lívia. Professor, concluindo o assunto de hoje, é só para saber a diferença entre uma coisa e outra, né? Exatamente, a gente está conceituando. Só isso? Exatamente. A gente está conceituando cada uma das coisas que a gente tem na análise combinatória. Na análise combinatória, não é difícil. O difícil é a parte que a gente vai começar semana que vem. Que é o quê? Ler as questões, interpretar e resolver. Essa é a parte complicada. Então, o difícil vai ser semana que vem. Lembrou das formas? Lembrou das situações? Está tranquilo. Beleza? Mais alguma dúvida, jovenzinhos? Beleza, então? Ok, então. Então, agora sim, posso me despedir de vocês, tá? Um abraço aí para todos. Beijo no coração. E semana que vem estaremos juntos novamente. Beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau.